Bom dia! Que lindo, amor! Dormes bem? Sério? Dormes bem? Hã? Dormes bem! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Então... Ele vai se casar no dia, não sei porque, mas ele vai se casar no dia. Eu vou começar a vlog. Eu vou tentar vlog para todos os dias. Mas só só vlog e algo que acontece em nosso dia com eu e minha filha. Porque... Eu espero que vocês tenham gostado de nosso vlog. Eu vou começar a vlog. Literalmente, esse é o que eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Certo? Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Então, eu espero que você tenham gostado. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer a minha filha. Eu já vou fazer, uma filha. Eu vou fazer a minha filha. Eu vou fazer todas as minhas filhas. Especialmente as minhas filhas. Ela gosta de senha. Algumas filhas. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? aqui. Depois, todos os anos de vida, ela acha que é o seu pai. Então, sempre, Papa, Papa. Mas não é. Muitos do tempo, ela está aqui. Ela gosta de estar aqui, assistindo os animados, ou não conhece os anos de vida. Então, ela gosta. Ela gosta. Tem escutado na iluminha. E não-scrush na época, porque ele é muito irritante do coco. E então, eu preciso de coberta. Então, eu vou coberta com o coco. Então, isso é a nossa vida aqui em Portugal. Então, vocês estão assistindo para os próximos vídeos. Certo? Tchau! Tchau! Ai, 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 ai. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.